Olá, Alain Santos, Rodrigo Goulart da Rádio Chapecó. Bom, você no ano passado não teve uma sequência de jogos em função de lesões, né? Lesões sérias que te tiraram aí um longo tempo dos gramados. Mas a Chapecoense, acreditando no teu potencial, renovou o contrato para 2021. Eu gostaria que você falasse dos teus objetivos com a camisa do Verdão para esta temporada. Lógico que o objetivo do jogador é o objetivo coletivo, né? Mas o que você pensa para 2021, tuas pretensões, portanto, com a camisa verde e branca? Boa tarde. Sim, ano passado foi um ano muito difícil para mim. Creio que foi o pior da minha carreira em termos de lesão, né? Tive algumas lesões graves, duas, uma no joelho e outra no tendão de Aquiles. Mas pude voltar no final para ficar à disposição e poder ajudar com a minha parcela do meu trabalho no ano passado. E esse ano o meu grande objetivo é poder estar à disposição, o mais jogos possível para a comissão técnica. E poder cumprir o objetivo do grupo, como você mesmo falou, que é o meu maior objetivo. É que a Chapecoense possa cumprir tudo aquilo que deseja na temporada desse ano. E eu quero estar participando de mais jogos possíveis para que esse ano possa ser uma temporada boa, individual, para mim falando. Eu fiquei muito feliz nesse jogo agora. Depois, eu acho que desde 2018, quando jogava 90 minutos, me senti muito bem fisicamente dentro de campo. E tecnicamente também eu pude me aproveitar do jogo. Então, fiquei muito feliz por isso. Além da vitória que foi o mais importante. Tadeu Costa, Vang FM, Chapecoense perdeu um Alan, que foi o Rusch, grande liderança na temporada vitoriosa da Chapecoense 2020-2021. Mas manteve Alan Santos. Alan Santos também é uma grande liderança. Certamente todos sabem da importância no vestiário, que é o Alan Santos. O que é que você tem passado para essa gurizada aí, nesse início da temporada, vitorioso também, Chapecoense invicta, com a tua experiência, com a tua tranquilidade, com a tua inteligência. O que é que essa gurizada pode aprender também com o Alan Santos no vestiário? Cara, o Alan Gocho era uma referência, não é uma referência aqui na Chapecoense, pela sua identidade, sua história no clube, pelo atleta e pessoa que é. Por eu permanecer aqui também, eu quero que os meninos que estão começando possam se espelhar de alguma forma. Procuro treinar o mais forte possível, porque aquilo que a gente planta no treinamento a gente colhe no jogo. Se a gente treina intenso, a gente vai jogar intenso. Então é isso que eu passo para eles, que a gente possa trabalhar o mais forte possível para no jogo desfrutar. É uma tese também que o Humberto sempre usa. E os meninos aqui têm muita qualidade, eles são também de muito caráter, se acoplou no grupo, junto. Então, assim, a gente tem falado o menos possível, porque são meninos que cresceram no meio de qualidade de futebol, aqui na Chapecoense, por ter uma base boa. E está aí o resultado dos jogos que a base jogou nos primeiros jogos. Fizeram bons jogos, então tem atletas de qualidade. Às vezes, quando eu posso dar um toque em alguma coisa, eu dou para poder ajudar. E eu estou aqui para isso, para que eles possam crescer cada vez mais, se precisar de uma fala minha. Porque eu errei bastante no meu início de carreira e tive pessoas experientes no futebol que me deu toque. Eu pude também ouvir e ter crescimento. É sempre uma crítica construtiva para que os meninos possam crescer e possam ter uma bela carreira. Oi, Alan. Bom dia. Ranjogno Alim da Rádio Oeste Capital FM. Os colegas já frisaram o excelente início de campeonato que a Chapecoense faz. Três jogos, três vitórias contra duas equipes consideradas grandes no cenário estadual também. Você é um jogador que tem experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, já jogou diversas vezes a competição, conhece ela. Você acredita que esse atual elenco da Chapecoense já é competitivo para a primeira divisão do futebol nacional? Ou algumas contratações precisam chegar para o elenco conseguir permanecer na Série A e, posteriormente, almejar algo maior lá no final de dezembro? Cara, eu creio que as contratações foram contratações bem de qualidade. Os atletas que têm vindo para cá nos treinamentos, pelo meu ponto de vista, são jogadores de nível de Série A. Lógico que a gente perdeu alguns jogadores que eram a base do ano passado. A gente sabe que isso leva um tempo de reconstrução, mas o trabalho tem feito no dia a dia. O futebol é resultado e, graças a Deus, o resultado tem vindo com o trabalho. E eu creio que a gente vai encaixar o time que o Humberto tiver na cabeça para jogar a Série A, para iniciar. E a gente vai trabalhar o mais forte possível que ele tiver à disposição aqui para que a gente possa fazer uma bela temporada, como foi ano passado. Ano passado foi uma prova disso. A gente iniciou o ano como um grupo desacreditado no estadual, brigando para não cair. Acabou que, no final de tudo, a gente foi campeão estadual, campeão brasileiro. E melhor é o fim das coisas do que o começo. Então, a gente está focado em terminar a temporada da melhor forma possível. Bom dia, Alan. É Anderson Rodrigo, equipe Nota 10, Rádio Condá FM. Alan, em todas as entrevistas, os atletas dizem que não há cadeira cativa e que todos precisam provar o valor e buscar a oportunidade no time titular. Como se dá entre vocês essa busca pela titularidade? E que avaliação você faz das contratações feitas pela Chapecoense até aqui, os atletas que chegaram para reforçar o grupo para a sequência da temporada? O Humberto é um cara muito de critério, bem específico no futebol. De quem está bem, de quem está treinando melhor, vai jogar. É um tipo de treinador que eu, particularmente, gosto. Porque aí deixa todo mundo desconfortável, não tem cadeira cativa. Então, no futebol, o que você fez ontem já não vale mais de nada. Então, é um trabalho que a gente tem que estar sempre mostrando performance, sempre atualizando aquilo que a gente fez se foi de bom e evoluindo aquilo que foi de ruim no jogo passado, no treinamento passado. Então, a gente tem que estar sempre dando o nosso melhor, porque a gente tem que estar em evolução conosco para que a gente possa fazer uma boa temporada. Sobre os atletas que vieram, eu, particularmente, gosto, porque são atletas técnicos e Série A é um outro estilo de jogo da Série B. As contratações foram bem pontuais em termos de qualidade, são jogadores novos, mas que já tiveram experiência na Série A, jogaram em time grande. Então, tem característica para isso. A diretoria está trabalhando para que possa trazer jogadores para a temporada, para ficar à disposição do Humberto. E eu confio no trabalho que tem feito a diretoria, a comissão técnica. E quem tiver à disposição, a gente vai dar o nosso melhor para cumprir o grande objetivo da Chapecoense no ano.